Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos agora a Capital Federal conversar com o especialista em política e economia, Gustavo do Vale, que traz o seu comentário de hoje. Olá amigos, o Banco Central fez uma mudança importante no sistema de consulta valores a receber. Como todos sabem, já existe há algum tempo esse sistema no Banco Central e que você tem acesso ao SVR, que é o sistema de valores a receber, que era feito exclusivamente por meio da conta GOV-BR e aí era só pessoa física. Então o Banco Central fez uma alteração no sistema e disponibilizou acesso para consulta de valores de empresas que já foram encerradas. Então se algum dos nossos ouvintes de empresa que sabe que foi só encerrada e essa empresa tinha valores retidos no banco, antes não era possível, pois a empresa com o CNPJ inativo não tem certificado digital, que é o requisito para acesso ao sistema, que é feito, como eu disse, exclusivamente pela conta GOV-BR. Agora, o representante legal das empresas extintas pode entrar no sistema com a conta pessoal GOV-BR, ouro ou prata, e assinar um termo de responsabilidade para consultar os valores. A solução aplicada é semelhante ao acesso para a consulta de valores de pessoas falecidas. O sistema informa em qual instituição estão os valores da empresa, seja ser inativo, os dados do contato da instituição, a faixa e aí o valor. De posse dessas informações, o representante legal da empresa pode entrar em contato com a instituição e combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar que é o representante legal da empresa encerrada. A instituição aqui é a instituição bancária. Vale destacar que, nesse caso, não será possível solicitar o valor diretamente pelo sistema. Isso, ou seja, o sistema vai informar, mas, diferentemente daqueles valores a receber de pessoas físicas, vai ter que entrar em contato com o banco para que o banco possa fazer o ressarcimento. Mas, através da nova modificação que o Banco Central fez, as pessoas vão ter todas as informações e condições para acessar os bancos. Evidentemente que esse lembrete é uma norma que saiu nova do Banco Central e que interessa somente aquelas pessoas que tiveram, ao longo do tempo, empresas encerradas por algum motivo e permaneceram com recursos presos nos bancos por causa dessa característica. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e vamos ver hoje, daqui a pouco, quando o IBGE divulga a inflação de agosto. Um grande abraço a todos e até amanhã.